Oi, oi, gente! Eu sou a Yasmin do Literarte e sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui em mais um dia de VEDA e super empolgada, gente. Nem acredito que eu consegui fazer esse VEDA, gente, sério mesmo. Tô até agora, assim, chocada com a minha organização, que eu não sou uma pessoa organizada. Vocês também colecionam livros de editoras? Pois é, tem uma editora específica que eu acho que a maioria aqui ama, que é a editora Darkside. E eu gostaria de apresentar pra vocês hoje, eu vou mostrar todos os livros que eu tenho, inclusive os que eu não li. A Darkside e a editora Zahar são, assim, as melhores editoras em relação ao aspecto estético dos livros, sabe? Porque eles realmente se preocupam com capa, com ilustrações, com tudo mesmo. São edições, assim, de luxo pra colecionador. Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de acompanhar pelo Instagram, porque lá eu posto diariamente resenhas, dicas, vários jogos e brincadeiras nos stories também. Então, fiquem atentos lá. Começando, então, a minha coleção da Darkside, eu vou apresentar pra vocês aqui os meus livros de Alice, né? São três edições. Vou mostrar pra vocês as que eu comprei até agora. Que foi essa aqui, a vermelhinha, né? Ela é maravilhosa, eu vou deixar filmando pra vocês conferirem como que ela é por dentro. Mas ela tem esse corte preto, essas... Gente, essas duas edições de Alice tem ilustrações no final, tem, tipo, uma parte extra da história. E algumas curiosidades também, até tem uma figura da Alice, real, que ela não é loira, tá bom, gente? Spoiler. Enfim, recomendo demais. E essa outra edição aqui, de Alice, que tem essa carta maravilhosa, gente. Sou apaixonada. Essa edição, ela tem um corte vermelho, né? Tem os símbolos das cartas por dentro. E também tem o mesmo extra, né? Da outra edição. Eu confesso que eu ainda não li a Alice por essas edições, pra eu poder falar assim, gente, essa é de grande diferença das duas. Tem aqui um livro que eu queria muito quando lançou, eu comprei e tal, só que ainda não li. Acontece, né, gente? Quem aí também é assim? Tem aqui, então, o Diário de Nisha, da Vera Hiramandani. Não sei falar, Hiramandani. Esse Diário de Nisha também tem ilustrações, o corte é bem feito. Gente, a Dark Side sempre cuida do corte, da capa, dos detalhes, dos capítulos, tudo, gente. Pra quem não sabe, a Dark Side divide entre os livros deles de horror, né, de terror, e outros gêneros, assim, mais obscuros. E tem a Dark Love, que é romance, tem algumas coisas mais diferentes, assim, que fala sobre guerra, enfim, vou mostrar pra vocês aqui. Tem aqui uma edição, gente, que eu tava esperando pra comprar, desde que eu entrei nesse mundo do Booktube, às vezes até um pouco antes, eu sempre quis essa edição, e ela nunca estava disponível, sempre esgotada. Um dia, eu cliquei no meu carrinho de wishlist da... a minha wishlist da Amazon, e estava lá, disponível pra comprar, por R$35,00, e eu falei, gente, não é possível. Golem do gênio, gente. Helen Wecker. É uma fantasia, por incrível que pareça, eu ainda não li. Estava querendo muito esse livro, né, Yasmin? Mas, enfim, eu realmente estava querendo, mas quando ela chegou, eu estava com várias leituras em andamento, tá? Mas essa edição não tem um corte igual das outras, é um pouco diferente, é um pouco mais simples, mas ainda assim, gente, todas as edições deles vêm... tem tipo um relevo essa edição, ela é a verudada, e tem essa fitinha, né, que deve ter como você marcar o livro, eles sempre mandam uma fitinha, eles sempre colocam. Um livro que só fala sobre viagem no tempo, que é Kronos, da Risa Walker. Também quero muito ler, é uma fantasia, meio que ficção científica, então eu recomendo pra vocês, talvez eu faça uma resenha, não sei. Tem mais dois livros, viu, gente, é uma trilogia. Agora eu tenho aqui uma duologia, que eu amei muito, o primeiro livro, então eu comprei o segundo, da Beck Chambers. É A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, e A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada. São os livros, assim, mais... os títulos mais longos que eu já vi na vida. Mas, enfim, eu amei esse primeiro, e o segundo eu ainda não li, mas recomendo demais pra vocês, são edições bem bonitas, e elas não têm um corte, né, daquele jeito das outras, mas... É perfeito, gente, a capa, maravilhosa. Tem aqui uma edição queridinha, que é A Pequena Sereia no Reino das Ilusões, e o mundo das ilusões. É o Reino, da Louise O'Neill, e é uma edição maravilhosa, gente, eu acho que é uma das mais bonitas, porque eles realmente deixaram, assim, com muita cara, assim, da Pequena Sereia, sabe, a que a gente conhece, da Disney. Ficou perfeito, perfeito mesmo, eles cuidaram de todos os detalhes, e eu li a história, e confesso, assim, que não... eu esperava muito mais. Mas, assim, eu recomendo, porque cada pessoa vai ter uma experiência diferente, sabe? Agora aqui, a primeira edição que eu tive da Dark Side, que é Em Algum Lugar nas Estrelas, eu super indico, gente. Não é uma edição que tem um corte bonito, mas por dentro, gente, ela é perfeita, indico pra vocês demais. Se vocês quiserem resenha, tipo, uma mini resenha de todos esses livros que eu já li aqui da Dark Side, só avisar aí nos comentários, tá? Temos aqui, então, Ecos, que é uma outra história maravilhosa, tem um corte laranja, tem tudo perfeito, sabe? Todos os detalhes, diagramação, então, assim, é uma história que vai envolver música, e também no período da guerra. Espera aí, indico se vocês curtem livros desse estilo. Tem aqui, então, uma edição muito bonita de O Circo Mecânico to Result, da Genevieve. Ahn, eu não li ainda, mas vou ler, gente, tá? Prometo. Eu amo coisas de circo, por isso que essa edição tá aqui. Agora temos O Que Terá Acontecido com Baby Jane, que é esse livro aqui, se eu não me engano, tem filme, não lembro, gente, essa história é bem antiga, pelo que eu sei, e eu comecei a ler um dia, só que ela não foi pra frente, infelizmente. Mas, enfim, outro dia eu tento voltar, sabe? Quem sabe. Temos aqui também The Kiss of Deception, agora é a trilogia, uma das trilogias queridinhas do meu coração de fantasia, se você gosta de fantasia, leia. É The Kiss of Deception, esse primeiro, que ele é bem bonito, eu gosto das capas desses livros, tem também The Heart of Betrayal e The Beauty of Darkness, que é o último, e eu amei, gente, a trilogia, assim, já li o primeiro e o segundo duas vezes, então, pra vocês verem, né, o meu amor. E agora, gente, o último da Blackside que eu tenho aqui na estante e que foi uma decepção pra mim é Geek Love, porque é de circo, então, assim, eu coloquei as expectativas nas alturas, eu amo circo, gente, então, mas é uma edição maravilhosa e muitas pessoas amaram essa história, então eu indico pra vocês darem uma chance, tá bom? E é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, beleza? E deixe nos comentários aí qual que é o seu livro, sua edição favorita da Darkside. Beijo e até a próxima!